A iPlace Corporativo reúne o melhor da Apple e um time de especialistas em tecnologia para oferecer ao seu negócio soluções como essa. Aluguel e leasing. Opções para ter o melhor da tecnologia sem aporte inicial. Sua empresa fica atualizada e com potencial de investimento. Número 1 da Apple no Brasil, a iPlace tem soluções para empresas do país inteiro. Para crescer ainda mais, fale com a gente. Número 1 da Apple no Brasil.